Gabriel Lopes falando assim, Carol e Ara Rissa dublou a Arlequina por anos, poderiam falar sobre como ela era? Já saiu o trailer de Coringa, Delírio a 2, como está sendo dublar a personagem e a Lady Gaga? Será que talvez eu tenha dublado possivelmente? Não sei, será? Não sei, coisas não sempre se pode dizer. Talvez, porém, pode ser que sim. Sim, é esse filme excelente, que talvez eu tenha dublado com certeza, talvez. Vários trailers aí que estão bombando, que vai estrear em outubro. Maravilhoso. Bem, já dubla a Lady Gaga, já algumas produções. Hipoteticamente, se você... Hipoteticamente, talvez, assim, eu vá dublar no Coringa fazendo a Arlequina, que por sinal está um escândalo, talvez. Caralho. Se é que eu tenha... Pelo que você tenha ouvido falar, o que saiu na internet, né? É, que está incrível. Gente, fantástico. Essa mulher, assim, é... Como se livrar de um contrato de... Essa mulher é incrível, porque, assim, ela tem uma nuance enlouquecedora. Primeiro, pela cantora que ela é, pela potência que ela é, feminina, feminista também. Todas as cartadas que ela já deu em vários entrevistadores extremamente misóginos. Então, assim, ela já é uma mulher maravilhosa. Por si só, né? Por si só. Então, ela chega e mostra, realmente, qual é o lugar dela. E o que ela é, o que ela quer passar e o que ela quer viver. Ótimo. Ela é uma artista. E aí, ela, enquanto atriz, né? Ela fez Casa Gucci, fazendo a Patrizia, que foi incrível. Um trabalho com muitas nuances. Fenomenal. Nasce uma estrela. Nasce uma estrela. Foi um trabalho, assim, que o Garcia Júnior me dirigiu de uma forma artesanal, extremamente meticulosa. Assim, gente. Foi um dos trabalhos mais incríveis da minha vida. Ter sido dirigida por ele ali foi... Meu Deus. Foi uma experiência... Isso que a gente falou, de não parar nunca de estudar, ali foi uma pós que eu fiz. Uma pós. É fundamental. Foi incrível, assim, foi incrível, sabe? E a gente tem uma região muito próxima, né? Ela é muito roquinha, eu também sou. E um lance que o Garcia sempre fala pra mim, Carol, para de limpar a sua voz. Eu sei que muita gente te pede pra tirar esse roco. E, né, porque realmente parece que tá sujo, talvez não, não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, que isso. Ah, muita gente, mas muita gente real, assim, na hora de gravar, pede pra tirar. Sujou, sujou. Ai, não sujou. Aí, com ela, eu fico a conhecer o tempo inteiro e falando. E aí, falha. E ele, pude, se é isso, deixa falhar. Ela fala assim e tal. Eu fico tão à vontade, de verdade, assim, gravando ela. Até por essa, e principalmente por essa região. Aí, no Nasce Uma Estrela, foi muito bonitinho. Quando ele me mostrou, hipoteticamente, se é que eu fiz a Arlequina, que ele me mostrou uma parte, assim, que mostra no Nasce Uma Estrela, eu gravando, né, dublado, e depois ela começando a cantar. Que não tem aquele rompimento, né? Rompimento, é. Até porque, óbvio, todo mundo quer ouvir ela cantar, óbvio, no Nasce Uma Estrela. E aí, tem esse momento, né? Você mete ali, é. No português e dela cantando. Caramba, é muito gostoso ver essa... É como é leve, né? Esse rompimento desse roquinho e tal, desse arranhado. E aí, vem ela, possivelmente, ainda assim, lá atrás, né? Ah, talvez Lady Gaga, Arlequina. Ah, gente. Não tem estrutura emocional, psicológica, espiritual pra isso. Será? E aí, veio isso ali atrás, né? Aí, é. Aí, eu, meu Deus. Não, com certeza. Eu falei, ah, yeah. E aí, veio ela, toda aquela tensão de, será que vai acontecer? Será que é? Aí, primeiras fotos que foram bombando, né? Aquela coisa toda. E ela, brilhante nos trailers, né? Já dublei os trailers. E muito densa, intensa, entrega. Ela tem todo um trabalho, assim, de laboratório de personagem. Ela se entrega muito. E o par dela, Joaquim Finsk, cara. Não sei se preciso comentar, né? Porque o cara é um camaleão. O cara é um... É impressionante, né? Que ator. Um mestre também, dublado por Hélio, que é outro mestre, outro camaleão, altíssimo, que dá aula. E vai estrear em outubro. E aí, eu acho que a gente pode ter uma notícia maior, assim, de... Daqui a pouco. Ah! Eu fiz os trailers, né? Eu acho que... Eu acho que eu dublo ela, assim. Tudo indica aqui, né? Eu acho que sim. Pela lei das probabilidades. Eu acho que... Acho que sim. Acho que vai rolar. Vamos com fé. Vamos com fé. Aguarde e confira. Maravilhoso. Eu acho que Lady Gaga, cara, é uma artista, assim, que é invejável. É completa. Assim, porque antes, quando ela começou a aparecer, às vezes ela ficou meio estigmatizada lá atrás, né? De Gaga... Aí todo mundo fala, ah, tá, aquela cantorazinha que fazia aquelas coisas de se arrastar no chão e tal. Eu falei, gente, não, 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 vocês não estão entendendo. Dá uma olhadinha nessa mulher. Ela é uma puta instrumentista. Aí, não, quem é isso, cara? Dá uma olhadinha. Tem uns vídeos aí na internet. Vai olhar essa mulher, tem um vídeo dela com o pezão em cima do piano. Caraca. Tocando no piano, no palco. Vai procurar esse vídeozinho. Bota ela, Lady Gaga, piano. Você vai ver. Quando eu falei isso aqui... Sério mesmo? Aí, quando eu vi ela tocando no piano... Puta, puta musicista clássica. Exatamente. Entendeu? É extremamente bem preparada essa mulher. É incrível. Ela fez um sucesso numa região ali pop, mas ela tem um estofo imensamente maior pra ela fazer o que ela quiser. Então, quando ela começa a fazer sucesso num lugar desse, as pessoas começam a estigmatizar achando que ela é aquilo. Aí, ela vem e mostra isso que ela tá mostrando até agora. Que fenomenal. Que filme intenso. Que trabalho dos atores. Que entrega. De verdade. Que loucura. Mas que loucura... Tudo baseado nos trailers, né? Que você viu, né? Tudo nos trailers. Que... É. Mas é isso. Mas, assim, se você assistir o trailer, você também vai ver que é isso. Completamente. Vou procurar no trailer. Pra ver se... Se é tudo isso. Se é você mesmo. Tá bom. Tá lá. Ai, ai. Muito bem. Fantástico, fantástico. Assistam, hein, quando eu sair. Aí me digam, tá? Isso, isso. Quando sair, a gente descobre, né? Tá bom. Tchau, tchau.